Oi gente, bem-vindos ao canal e a mais uma receita. E vamos para a cozinha fazer esse bolo delicioso e super fácil. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar uma xícara de açúcar. E três ovos inteiros. Em seguida eu vou misturar bem por aproximadamente um minuto. Feito isso eu vou adicionar meia xícara de manteiga ou margarina, bem molinha em ponto de pomada. E agora vou misturar bem novamente até incorporar a manteiga e dissolver completamente o açúcar. Olha só como ficou. Feito isso, gente, eu vou pegar uma peneira e vou passar por ela duas xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar uma pitadinha de sal. E vou peneirar em duas partes aqui. Vou misturar bem essa primeira parte até incorporar totalmente a farinha. Olha só. Feito isso, vou peneirar todo o restante. E adicionar meia xícara de leite em temperatura ambiente. E agora é só misturar bem novamente. Até que todos esses ingredientes fiquem bem incorporados e essa massa esteja bem lisinha e homogênea. Olha só como ficou a textura da massa. Feito isso, vou retirar o fuê. E vou acrescentar 50 gramas de coco ralado fino. E uma xícara de abacaxi cozido reduzido até ficar assim, bem sequinho. Gente, eu estou utilizando aqui somente a fruta. Eu não adicionei açúcar na fruta, pois o meu estava bem docinho. Mas basta experimentar aí e adicionar açúcar a seu gosto. Agora, gente, é só misturar bem esses ingredientes. E olha só como fica linda essa mistura. E é muito gostosa. Vale a pena fazer e conferir. Olha só como ficou a textura. E depois disso, gente, por último, agora eu vou adicionar o fermento. Uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E misturo novamente até incorporá-lo. Vejam só como ficou. Feito isso, vou pegar uma forma que mede 23 centímetros por 6 de altura. Bem untada. E eu utilizei para enfarinhar aqui, gente, o coco ralado. Agora, eu vou adicionar toda a massa aqui na forma. E vou alisar bem. Deixando bem nivelada. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. E enquanto o bolo está assando, vou preparar uma calda para cobertura. Em uma panela, eu adiciono 200 ml de leite de coco. E 50 gramas de coco ralado fino. E 1 terço de xícara de açúcar. Adiciono também meia xícara de água. E agora é só levar ao fogo. Dou uma misturadinha aqui. E depois que essa calda começar a ferver, eu conto 3 minutos. E desligo o fogo. O ideal é que ela seja feita um pouquinho antes do bolo sair do forno. Retiro o bolo do forno e com ele ainda quente, com o auxílio de um garfo, eu vou fazer vários furinhos aqui sobre o topo. E agora é só espalhar a calda quente aqui sobre o topo do bolo. E com a espátula, espalhar bem o coco para que fique bem distribuído. Feito isso, é só deixar esfriando antes de desenformar e servir. E agora a gente é só aproveitar esse bolo delicioso. Que além de ser super fácil, é uma delícia. Que vale muito a pena fazer e conferir. Vejam só como fica. É muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e façam aí, que vale a pena. Gente, eu quero desejar a todos um excelente e abençoado 2024. Que seja com muitas alegrias e grandes conquistas. E que seja doce e muito feliz. Aguardo todos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.